Música Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, um ótimo dia, uma ótima oportunidade para que nós possamos fazer declarações poderosas hoje. Dá o nome certo ao nosso dia, dá o nome certo ao que nos pertence, dá o nome certo ao propósito dos 52 dias. Por que, bispo, dá o nome certo? Se você não ouviu ontem, vai lá e ouça. Qual o nome que você tem dado à sua família? Qual o nome que você tem dado ao seu cônjuge, aos seus filhos? Qual o nome que você tem dado a você? Porque Deus te deu um novo nome. Você sabe que quando nós entrarmos na glória, não vai entrar com esse nome não. Vamos entrar com um novo nome. Porque é tudo novo. Tudo novo. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Sabe o que significa Jacó? Enganador, usurpador, trapaceiro. Aquele que segura o calcanhar, porque nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. E foi, sabe, foi o que ele se tornou. Ele viveu essa marca. Ele assumiu essa identidade até um certo ponto. até decidir que não seguiria mais em frente da mesma forma com aquele nome. Até quando chegou e disse, Senhor, lutou com Deus e disse, eu não te deixo enquanto você não me abençoar. Aí, então, disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Por que você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu? Sabe o que significa Israel? Príncipe poderoso que luta e prevalece. Soldado de Deus. Aquele que governa com todo poderoso. Campeão com Deus. E foi o que se tornou. É o pai das doze tribos da nação que leva o seu nome. Mudou o nome, mudou a identidade. Mudou o nome, mudou o futuro. Por isso, Deus, quando Deus nos chama, Ele nos chama para sermos, nos tornarmos uma nova criatura. E a nova criatura tem uma nova identidade. A nova criatura tem a identidade de Deus. E aí, nós nos tornamos aquilo que Ele diz que nós somos. Mais que vencedores. Nós somos um povo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós somos uma nova criatura, novo homem, nova mulher, andando em novidade de vida. Temos graça e poder para vivermos tudo aquilo que sonhamos, almejamos. Porque tudo que diz respeito à vida já nos foi dado. Então, nós cremos e tomamos posse. Então, assuma esse novo nome, ou melhor, essa nova identidade. Não seja a identidade do velho homem. Tenha a identidade do novo. Aquele que foi chamado para andar em novidade de vida. Novidade de vida é tudo novo. Resultados novos. Uma nova vida. Prosperidade. Abundância. Nova personalidade. Novo caráter. Tudo novo. Esse é o nome. Deus te chama para te dar um novo nome, mas acima de um novo nome, uma nova identidade. a identidade dele. Então, diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo. E nós somos esse campeão, esse príncipe poderoso. Sabe por quê? Nós somos dessa descendência. Nós somos da mesma descendência de Abraão. Isaac, Jacó, é descendente de Abraão. E nós somos dessa descendência, dessa linhagem bendita. Abençoe, Senhor. Abençoe, abençoe todas as pessoas que precisam dessa nova identidade, desse novo começo. ser realmente um novo homem, uma nova mulher e andar em novidade de vida, com novos resultados, uma vida vitoriosa, uma vida poderosa. Que essa identidade traga essa convicção, essa coragem, essa ousadia. Esse homem que não tem a necessidade de aprovação dos outros, porque sabe quem é o Senhor. Abençoe a cada um. Eu quero pedir a tua bênção, eu quero dar a minha bênção e deixo de já lhe agradecer. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe teu propósito em 52 dias. Mantenha-se focado, não saia do foco. Deus tem coisas gloriosas para você. Forte abraço. Mantenha-se focado, e te abençoe teu propósito 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 Obrigado.